Eu vendo pilha, bateria, fita, cassete, biscoito Paçoca, doce, abóbora, doce, coco, rádio, relógio Despertador do sono, não vendo é sonho Mas pode pedir, se eu não tenho, eu sei quem terá Pano pra cortina, vendo verso, vendo rima Carta pro rapaz, carta pra menina Vendo trova de amores Quanto vai pagar? Quanto vai pagar? Menina bonita, no centro da cidade Eu vou jogar laço de fita pra afetar essa beldade Eu vou lançar o abom, me lançar ao mar Convidar ela pro charme, não ficar só na saudade No chapéu, mangueira, ou então na ebulição De tanto que se bode, vamos entrar em ebulição No chapéu, mangueira, ou então na ebulição Na guitarra, Renato Simões No contrabaixo, sete No contrabaixo, sete Da bateria, Wagner Simões Eu sou o pacato do alto E é um prazer tocar com essa banda Raizola, sempre É uma energia vital Eu vendo pilha, bateria, vida, cassete, escolha Paçoca doce, aboba, doce, foco, rádio, relógio, despertador do sono Não vende sonho, mas pode pedir Se eu não tenho, eu sei que inteirar Pão não tá curtindo Vendo até rima Carta de amor por minha poesia e fantasia Quanto vai pagar? Quanto vai pagar? Salve a pátria, minha gente E salve se quem puder Salve a pátria, minha gente E salve se quem puder Salve a pátria, minha gente E salve se quem puder Legenda Adriana Zanotto 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 Vou fazer uma homenagem ao meu amigo compositor de Brasília, Baiana, Renato Matos Legenda Adriana Zanotto Vou prometer a mim mesmo, nunca mais morrer de tédio Vou prometer a mim mesmo, nunca mais morrer de tédio Vou prometer a mim mesmo, nunca mais morrer de tédio Vou prometer a mim mesmo, nunca mais morrer de tédio Vou prometer a mim mesmo, nunca mais morrer de tédio Vou prometer O telefone é muito pouco Pra quem ama como louco e mora no plano piloto O telefone é muito pouco Pra quem ama como louco e mora no plano piloto Se a menina que o cara ama Tá pra lá do cama, mata de desgosto E ele fica dentro do pijama Em cima da cama, comendo biscoito E a televisão com seus programas Sem chama, apoio e tudo E ele foge para as anotes Tropeçando em rádio, saindo do rio E a televisão com seus programas E a televisão com seus programas